MÚSICA MÚSICA Muito tempo eu andei sozinho Vagando sem destino pela vida Correndo atrás do vento, vivendo de ilusão Seguindo os caminhos do meu coração De tanto viajar na fantasia Já não sabia mais como voltar Nem mesmo me encontrar eu consegui Foi quando eu vim, ele me chamar Não fosse o amor de Deus O que seria eu? Ainda bem que me chamou pelo meu nome Muito antes de eu nascer Não fosse o amor de Deus Que há muito me escolheu Pra viver a vida eterna Com certeza eu sei que iria me perder Muito tempo andei Por essas avenidas Ainda bem que me chamou Pelo pelo meu nome Muito antes de eu nascer Não fosse o amor de Deus O que seria eu? Ainda bem que me chamou Pelo pelo meu nome Muito antes de eu nascer Não fosse o amor de Deus Não fosse o amor de Deus Que há muito me escolheu Pra viver a vida eterna Não fosse o amor de Deus No fundo do poço Você me encontrou Você me encontrou Já quase sem vida De portas em pós De portas em pós Sem ter esperança Sem ter mais saída Cansado Cansado da vida Cansado de tudo Nem lágrimas tinha Pra poder chorar Meus olhos secaram Meus pés se cansaram Do meu caminhar No fundo do poço No fundo do poço Já quase sem rumo Buscava um abrigo Um colo quentinho Um afago, um carinho A mão de um amigo Clamei o teu nome Com as forças Com as forças Que eu tinha Abri os meus olhos E vi tua luz Do fundo do poço Você me tirou Meu Senhor Jesus Contigo Contigo meu Senhor Não há o que temer Não há por que chorar Não há por que sofrer Espinha adoração Razão do meu viver Me deixa ser Só de você A mão que me salvou Te salvará também A luz que me curou Vai te curar também Te amo meu Jesus Aceite o meu louvor Eu quero ser de ti Senhor Senhor Música No fundo do poço, já quase sem rumo, buscavam um abrigo, um colo quentinho, um afago no carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome, com as forças que eu tinha, abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver, me deixa ser só ti, oh, você. A mão que me salvou, te salvará também, a luz que me curou, vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor, eu quero ser de ti, Senhor. 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 Oh, vinde, cantemos ao Senhor Oh, vinde, cantemos ao Senhor Saiamos ao Seu encontro com noções de graça Oh, vinde, cantemos ao Senhor Oh, vinde, cantemos ao Senhor Oh, vinde, cantemos ao Senhor Porque nosso Senhor é o Deus supremo Oh, vinde, cantemos ao Senhor 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 Eu quero o abraço da vida O amor dos poetas Eu quero recher uma orquestra Só de passarinho E o brilho da luz e da estrela Iluminando a solidão E em cada mão que eu tocar O carinho de irmã Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança E transformar o seu sorriso Na nossa esperança E ver as feridas do mundo Saradas na fonte de luz De um rio calmo e cristalino Chamado Jesus E eu Numa só voz e coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança A paz da criança E transformar o seu sorriso Na nossa esperança E ver as feridas do mundo E ver as feridas do mundo É bonito o caminho É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Eu Numa só voz e coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Me dê sua mão Numa só voz e coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Me dê sua mão Numa só voz e coração Numa só voz e coração Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem vai sanar os problemas Na hora do aperto Quem vai te salvar Se a solução vem dos homens Cuidado que a chuva ainda vai te molhar Pra viver na corta bamba Como equilibrista Na ponta do pé É Tem que ser mais do que artista Prefiro andar com Jesus Pela fé Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus O homem pra ter garantias Segura sua vida de simples mortal Já não sabe em quem confia Até pra sua sombra não dá Seu aval Se quer guardar sua vida Jesus é a saída É poder contra o mal É o seguro perfeito Que não tem franquia Que não tem franquia Seu prêmio é total Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus São tantas literaturas Promessas de curas Pra se acreditar São tantos papos cabeça Mas no fim todos levam A nenhum lugar Saia de cima do muro Da sombra do escuro E venha pra luz Porque mais cedo ou mais tarde Na dor ou no amor Você vem a Jesus Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Em louvor e oração Como é bom ficar assim Em louvor e oração Cânticos de júbilo Toda minha adoração Tudo em mim é paz Todo meu ser É colunha Estrela da manhã Raiz de Davi Príncipe da paz Leão da tribo de Judá Cordeiro de Deus Deus Eis do mundo a luz E assim se chamará O nome de Jesus Toda terra cantará Todo homem louvará Todo homem louvará Todo joelho dobrará E ao verso e menos a luz O Seu nome chamará Senhor Jesus Estrela da luz 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 Deus, eis do mundo a luz, e assim se chamará o nome de Jesus. Toda a terra cantará, todo homem louvará, todo joelho dobrará, e ao verso imenso a luz, só um nome chamará o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Vou falar na sua língua pra você sacar, de um barato diferente você vai gostar, uma viagem colorida no país do amor. Cara, imagina no teu corpo a força de um leão, um poder ilimitado no teu coração, energia bem maior que a força nuclear. Cara, tô falando de alguém que te aceita e te chama, de alguém que apesar dos teus erros te ama, e tem mais do que um sonho pra te oferecer. Cara, quem sou eu pra querer te fazer a cabeça? Eu só posso pedir, por favor, não se esqueça, que a alegria mais forte está perto de Deus. Cara, não se iluda buscando emoção da loucura, pra lavar o teu rosto uma lágrima pura, de emoção de abraçar outra vez o teu pai. Cara, pra que isso me diz pra que tanta tristeza, pra que continuar a viver de incerteza, Se teu pai, teu amigo, guardou o teu lugar. Se teu pai, teu amigo, guardou o teu lugar. Tu que estás sentado no trono, Sempre reinando, soberano, Anjos cantando, homens louvando, Deus é umido com seu povo. O Alfa, Omega, Cristo, Filho, Homem, Homem. Vem, Senhor Jesus Vem pegar Cristo Vem, Senhor Jesus 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 Abre os braços, vai a vida De uma forma bem melhor Solidão não é saída Você nunca esteve só Deus é força, é mais que tudo A esperança não é má Ele resolve seus problemas hoje Não basta dar até amanhã Bom dia amigo Não tenha medo de se abrir Bom dia amigo Me conta que tristeza é essa Dentro do seu coração Bom dia amigo Bom dia amigo O medo de viver é tão antigo Me diz amigo Me diz amigo Por que razão você insiste tanto nessa solidão Bom dia amigo Bom dia amigo Não tenha medo de se abrir comigo Bom dia amigo Bom dia amigo Me conta que tristeza é essa dentro do seu coração Bom dia amigo Bom dia amigo Bom dia amigo O medo de viver é tão antigo No céu o sol desponta O dia vai chegar Meu caminhão desliza pela estrada É chão que não termina É chão que não termina E a vista é um postal E assim começa mais uma jornada Te vejo na paisagem E sinto teu amor Glória a Deus Eu canto em seu louvor Eu canto em seu louvor Eu canto em seu louvor Vou com o pé Na mão que me conduz Luz do meu caminho Nunca estou sozinho Sem temor Eu ando com Jesus Na serração da chuva Reduz-me acento à luz Mas sei que em minha frente Mais Jesus São tantos os caminhos Asfalto, barro, chão No meu painel a foto diz Papai não ocorre não Bate uma saudade Que não tem mais fim Mas só Deus preenche O vazio que há em mim Vou com Deus na estrada Minha estrela guia Vou com o pé Da mão que me conduz Luz do meu caminho Luz do meu caminho Nunca estou sozinho Sem temor Eu ando com Jesus Vou com Deus na estrada Vou com Deus na estrada Eu ando com Jesus Lá, lá, lá... Tem vezes que a gente pensa que Deus foi embora E esqueceu da gente São dúvidas que o inimigo tenta colocar no coração do crente E aquela fé inabalável vai perdendo a força e acaba de repente E tudo que Jesus falou em João 16 se esquece no segundo Na vida tereis abusões mas ele diz não temas que eu venci o mundo Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval E pega mas não quebra O inimigo é traiçoeiro mas a nossa alma é fé e confiança E pra lutar o bom combate não devemos nunca olhar pras circunstâncias O nosso Deus é poderoso e vem com seu exército salvar seu povo E vai mostrar ao mais valente E vai mostrar ao mais valente todo o seu poder e toda a sua glória Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o crente é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Quem é do povo santo de Deus é forte como a pedra O crente é como o carvalho em vendaval Em venda mas não quebra Existe uma estrela no céu que ilumina os caminhos do bem Seus raios são como lanterna Minhas acesas pro meu caminhar Farol que vem do alto invisível Força que me conduz Poder que me ajuda a ir em frente Minha fé, minha luz Amor que me sustenta, me guia O sol no meu amanhecer Meu alimento de todo dia A minha razão de viver Meu pai, meu irmão, meu amigo Pra qualquer parada A mão que desvia os meus passos De qualquer cilada Há uma força no ar Que nós só podemos sentir Que faz a gente sonhar Chorar e até mesmo sorrir Pensar e os puderam entender O ateu não consegue explicar Só sei que esse amor Tá no meu peito E eu não posso negar Há uma luz Há uma luz Na noite escura No fim do túnel Há uma luz Há uma luz Há uma luz Há uma luz Abre seus olhos Olhe pro alto Veja Jesus Amor que me sustenta, me guia O sol no meu amanhecer Meu alimento de todo dia A minha razão de viver Meu pai, meu irmão, meu amigo Pra qualquer parada Parada A mão que desvia os meus passos De qualquer cilada Há uma luz Há uma força no ar Que nós só podemos sentir Que faz a gente sonhar Chorar e até mesmo sorrir Nem sabios Nem sabios puderam entender O ateu não consegue explicar Só sei que esse amor Tá no meu peito E eu não posso negar Há uma luz Há uma luz Há uma luz Há uma luz Na noite escura No fim do túnel Há uma luz 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 Há umas teus olhos 下來 Olhe para o alto Fê a missão Há uma luz 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 Quando existe Eu te agradeço por cada momento Que posso viver Porque até mesmo nas coisas mais simples Consigo te ver Pelas horas difíceis da vida Que fazem chorar Porque sem elas jamais poderia Aprender a acertar Eu te agradeço porque vem de ti Minha inspiração Para compor melodias e versos De cada canção Pelos raios de sol, pela terra O luar e o mar Pela luz da manhã que ilumina O meu caminho Eu te agradeço porque me proteges Assim como um pai Que não dorme um momento sequer Por meu sono velha Porque por mais que eu esteja errado E não queira aceitar Está sempre de braços abertos Para me perdoar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Porque teu amor é a força Para o meu te espetar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Por tua bondade E nunca deixar de me amar Eu te agradeço por ser dependente Do teu grande amor Por ter pintado toda a minha vida De uma nova cor Porque agora que eu vou te saber O que é ter um amigo Nas horas incertas ou certas No riso ou na dor Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Porque teu amor é a força Para o meu te espetar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Por tua bondade E nunca deixar de me amar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Porque teu amor é a força Para o meu te espetar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Por tua bondade E nunca deixar de me amar